olá pessoal tudo bem vocês hoje então vou mostrar aqui é como corrigir aqui o erro é da mensagem que dá ali no outlook né outlook web que fala que não é possível carregar o plugin então hoje se você ver até o final desse vídeo você vai conseguir resolver então no seu teclado você aperta a janelinha do windows certo e mais a tecla r aí você vai ver esse botãozinho essa janelinha se abrindo certo aqui você vai digitar regedit como está aqui e vai dar um ok aqui você vai dar uma mensagem se deseja permitir só dar um ok então aqui você vai em hq corret usa se expande essa chave aqui né depois você vai em software só clicar do ladinho dessa setinha que vai expandir clicando aqui ele vai pode ver que ele expande depois de software você vai procurar classes o meu que já está todo deixei tudo aberto já depois de classes você vai procurar local sete software microsoft windows como tiver se um é a pp container história de aqui dentro de história de você vai procurar essa opção aqui essa pasta microsoft ponto microsoft microsoft ed certo importante que tem que estar igual a se esse números e letras aqui nessa sequência numérica que está igualzinho certo no seu aí aí depois você vai aqui ó em microsoft ed você vai clicar com o botão direito do mouse certo e vai renomear essa pasta você vai renomeá-la para microsoft ed vamos colocar um ponto hoje ponto hoje no final vamos renomear a pasta ok feito isso então você pode fechar essa janela que tudo né toda a janela do do regedite você fecha ela e você vai reiniciar o seu computador e vai testar de novo então você vai pegar agora e reiniciar a máquina aí ok aí você vai abrir ali o outlook né pela web e vê se você vai conseguir abrir ali os anexos de pdf que não estavam aparecendo certo que antes dava mensagem que não era possível carregar o plugin então agora possivelmente você vai conseguir visualizar ali o seu anexo né aquela mensagem que você recebeu com o anexo em pdf agora provavelmente você vai conseguir visualizá-la diretamente no outlook né web ok então se esse vídeo aí te ajudou peço aí que se inscreva no canal deixe seu like no vídeo aí muito obrigado por assistir e até mais vídeo Vamos lá.